Queria saber se vocês conhecem o site que chama Etiqueta Única. Não conhecem? Então vou mostrar um pouquinho para vocês. É um site incrível que vende peças novas e seminovas, com marcas nacionais e internacionais. Vou contar um pouco para vocês. As peças passam por um crivo, então tudo vem com selo de autenticidade, que isso é muito importante. Você pode vender as peças no site também, mas o mais legal, dá uma olhadinha no site. Vem cá. Você vem aqui e pode selecionar se você quer bolsa, sapato. Muito legal, é muito organizado. Você pode escolher pelo jeito que você quiser, os mais desejados, menor preço que a gente gosta. E aí você escolhe, tem acessórios incríveis, tem de todo tipo. Entra na Etiqueta Única que vocês não vão se arrepender. Boas compras, olha, é um site de luxo, um precinho desse tamaninho, vocês vão encontrar coisa bacana. E o mais legal, se diverte, procura, fuça, Feliz Natal. Boas compras, olha, é um site de luxo.